Ó, linda bola embaixo, vamos, vamos, ó, atrás, pode voltar, linda bola, dominamos, cortamos, bate com o gol, golaço! Como, velho! Fala aí, queridos grausmados do time, quem fala? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série aqui de Rumo ao Estrelato. Pra mais um episódio emocionante, a gente vai usar essa comemoração aí, a comemoração 129, cara. Quem fazia muito essa comemoração aí, se eu não me engano, acho que era um pato, né, era um negócio assim. Mas tem vários jogadores que fazem essa comemoração aí, não sei muito quem faz hoje, mas é 129, a gente veio usando desde a última lá, né. Vamos alterar então hoje a chuteira mais uma vez, a gente usou essa chuteira número 15, vamos pular a que a gente usa. A gente usou só nas finais e vamos usar uma das chuteiras mais bonitas que eu acho aqui no jogo, essa azul e dourado aqui, né. Cara, essa chuteira, ela é maravilhosa, olha isso, mano. Cara, pra mim é uma das chuteiras mais daora que tem no jogo aqui, pelo menos da Adidas. Se a gente usasse o cabelo azul, também ficaria bacana pra caramba, né. Bom, então vamos com essa chuteira hoje, lembrando que no episódio passado o Lorenzo fez o anúncio, né, de que a gente iria sair aí do Santos ao final da temporada, né. Então a gente vai continuar competindo esses campeonatos, vamos ver se a gente consegue trazer algum título a mais pro Santos, como a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Depois a gente vai sair, lembrando que a gente tem 20 anos ainda e o futuro a Deus pertence, né. A galera viu que a gente tinha recebido uma oferta aqui, mas isso não quer dizer que a gente vá pra lá agora. Eu acho que é meio complicado ir pra um time muito grande assim, logo de começo, né, quando você vai pra Europa. Então isso é muito complicado, mas eu já dei umas dicas aí nos episódios passados que o interesse é continuar por aqui e depois sim ir pra fora num time aí que vocês vão achar bem bacana, cara. Vamos que vamos então, Grisada. Primeiro jogo desse episódio, jogar aí contra o Havaí no estádio da ressacada Campeonato Brasileiro. Aí é o seguinte, mano, vamos dar uma olhada na chuteira aqui perto, porque essa chuteira é uma das coisas mais lindas que eu já vi. No episódio passado a gente fez uma partidaça absurdas, golaços absurdos. Opa, tem um Lourenço aí também, só que se ninguém for em cima do cara, o cara vai bater pro gol. Boa, goleirão. Vim da bola no meio, dominou! Vamos bater no Soteudo, vai chegar quase! Ficou perdido o Soteudo ali. Mano, vocês veem que a gente joga de meio atacante MRG, a gente não entra na área, velho. A gente fica só esperando aqui e agora com esses chutes que a gente tem dado, melhorou muito, mano. O chute de primeira e a força do chute também. Ó, a bola vai sobrando, dominamos, girando. Foi aquela falta, eu tô aqui na frente quase! A bola na frente, a batida pro gol! Cara, tá difícil jogar contra o Havaí aqui, hein? E olha que o Havaí eu acho que ele tá brigando ali pela parte de baixo da tabela. Mas é isso aí, não tem jogo fácil não, aqui é brasileiro. É aquela verdade, né? Quem não faz, toma! Quem não faz, toma! Mateus Matias ali, o cara saiu no contra-ataque, tocou no meio. O cara tentou chegar junto ali. 1x0 pro Havaí, aí complicou, hein, mano? Pra você ver como o campeonato brasileiro tem dessas, né? Ó, ó. Ajeitou na frente, dominamos! Boa batida, mano! O goleirão pulou nela ali, nossa, que tapa no canto, mano! Vamos de cruzamento, hein? Tinha o cruzador oficial aqui. Cobrador, descanteio oficial, toque! Só por trás, o cara sozinho! O que que tá acontecendo com o Santos, cara? 2x0, o Matheus Matias aí. Surpreendido, jogando fora. A gente jogando fora de casa, né? Os que eram jogando em casa, o lançamento das costas do jogador ali. Tocou, o cara finalizou. Caramba, os caras tiveram paciência ainda, velho. Marcação errada. Eu não me lembro, a última vez que a gente tomou dois gols num jogo. Complicado, hein, mano? Ah, bom! Aí você tá atirando, tá? Olha isso, mano! A última vez que a gente tinha tomado três gols, eu acho que foi com o Grêmio. Uma, sei lá, oitava de final, o quarto de final da Copa do Brasil. Ou 2x0, não me lembro, que a gente virou pra 3x0. Cara, foi um negócio assim, na verdade, nem tinha sido. Eu acho que é a primeira vez, cara. Olha esse lance, mano. Goleiro saiu muito mal, muito mal, mano. Cadê o Vanderlei, velho? Cadê o Vanderlei? Ou o João Paulo, aí você me quebra, hein? Olha isso, mão de alface, cara. 3x0 pro Havaí em cima do Santos. Eu acho que essa foi a pior derrota que a gente sofreu aqui, desde quando a gente tem jogado no Santos aqui, hein, cara. Isso, já dominou tirando. Tô aqui na frente, vamos, Soteodo. Só fazer, Soteodo. Vamos, boa. Boa, boa. O rei das assistentes. Eita, olha, os caras correndo. Você viu isso? Deu uma piada ali, não é possível, velho. O cara correu no urto, velho. Não sei se é motivo pra ficar feliz, mas é jogada nossa. Dominamos já, tiramos o zagueiro. O zagueiro foi pra lá. Um passe perfeito, olha, o rei das assistências. E aí, finalizou o Soteodo. Agora já é Soteodo correndo. Ai, a grava, deixou a carreira, mas 3x1 pro Havaí. Ó, tem que dar uma revida aí, cara. 3x1 pro Havaí é complicado, hein, mano. É isso aí. E foi um hat trick, hein. Hat trick de Matheus Matias aí. Vamos lá fora, tomamos uma surra do Havaí. Aprender também, mas fazia muito tempo que a gente não perdia, né. Então, às vezes é bom voltar à realidade. Mas a gente tá com 50 pontos ainda. Tá muito na frente. Mas é um momento de tomar cuidado com o Havaí que tava ali embaixo. Subiu. Vamos lá, hein. Eu falando no Grêmio. E agora na Vila Belmiro. A gente vai enfrentar o Grêmio aí. Deixa eu dar uma olhada na chuteira aqui. Eu não dei uma olhada de perto, né, cara. Vamos lá. Espera tocar aqui. A gente consegue dominar. Vamos dar um. É, realmente essa é uma das chuteiras mais bonitas aí. que a gente vai poder utilizar. Ela é muito bonita, cara. Esse dourado e azul e branco aí é realmente incrível. Muito bacana mesmo, velho. Mas vamos lá. Não adianta nada a chuteira bonita se não ganhar jogo, né. Tem que ganhar. Lindo, lindo, lindo. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. A bola é perfeita ali. Tava um pouquinho impedido o Marinho. E ele ia chegar. E o cara tirou em cima, mano. Linda a bola no meio. Se tiver passando alguém embaixo, vai ser... Ó, vai levando, garoto. Vai levando. Tem chance. Olha o toque. Num, dois. Dominamos o goleiro. Veio, olha o toque. No canto. Sobe aí, velho. A comemoração do Iperação. Togou muito. O baguí não veio pra cima de um pote errado. Espera bater o jogo. Podia tocar no Marinho. Podia tocar no Marinho. Mas a gente tem que ver o Marinho perder. E aí, velho. Olha o toque, velho. Um, dois. Perfeito, perfeito. Dominamos. O goleiro ficou plantado. E aí, demos um tapa de direita ali no canto. Seis chances pro goleiro. Um a zero na Vila Belmiro. Cara, esse moleque vai deixar saudades no Santos, hein, mano. Vai deixar muitas saudades no Santos. Tomara que seja feliz aí com títulos, né. Deixar o time com títulos aí. Amarcado na história. Bola no meio. Tem que tomar cuidado pra não girar. Batida pro gol. Boa, cara. Fez o simples e afastou o perigo. Os jogos contra o Grêmio aqui são sempre jogaços, né, velho. Não tem jogo fácil, né, mano. Ó. Tentar fazer o cruzamento. A bola vai vindo. Toque de cabeça. Olha as costas. Olha as costas. Everton. Não falei, mano. Olha as costas, velho. Saberam que o Everton é velocista. Um golaço do Everton sem golinha. Não pode dar esse golaço. É fácil. Eu quero passar nas costas. Nas costas, nas costas. Aí não dá, cara. O cara chutou de primeira. Um golaço. Um a um contra o Grêmio. Um momento delicado do Santos aí, hein, cara. Uma derrota. Um empate. Não acabou o jogo ainda. Tá valendo, mas... Mas cuidado, mano. Aí é falta na gente, cara. Depois de um toque ali, a gente dominou. Ó. Pedimos, deu a que era dominada. E aí tocamos o Luan. Chegou quebrando a gente ali. Aí é uma chance de fazer um gol aqui de falta, hein. Aqui é meio complicado, cara. Aqui é meio complicado de fazer gol. Porque tá muito pra fora aqui. Partiu o garoto na cobrança na trave. Ah, cara. Um pouquinho mais pro lado. Aí quase, mano. Quase ali. Tava meio sem ângulo, né. Difícil. É isso aí. Um a um contra o Grêmio. Meio complicado isso aí, hein, mano. Jogando em casa, mas foi um jogaço. Foi um jogaço, mas... Segundo resultado aí que a gente não consegue uma vitória. E isso faz com que... Pô, vamos lá contra o Vitória hoje. A chuteira é maravilhosa, né, cara. É linda. Mas os resultados com ela não estão vindo, não, cara. Tá difícil, hein. Tá difícil. Mas vamos que vamos. Luiz Felipe fez o lançamento pra frente. Vamos. Talvez no primeiro tempo dá pra fazer um ataque ainda. Ainda a bola. Lá embaixo. Isso, moleque. Ó, passando no meio. Dominamos, levamos pra trás. O toque! Eu só digo isso, cara. A gente só precisa de um lance. Só precisa de um lance pra fazer uma jogada. E é isso aí. E é isso aí. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Às vezes o jogo tá clicado. Não aconteceu absolutamente nada. Ó, a câmera posicionada em um lugar completamente estratégico ali. Linda bola. Chegamos no passe. Recebemos na frente. Já deixamos o zagueiro. E tocamos no meio no Soteldo. Chegou finalizando. 1x0 contra o Vitória fora de casa. Agora tem que tomar cuidado pra não sofrer o empate, né? Que o empate que é o problema aqui, cara. Ele vai perdendo pontos importantes. Olha aquela parte do estado do Vitória ali, mano. O bagulho é um apagão ali, velho. É muito escuro. Vamos chegar, moleque. O toque de cabeça quase. Linda bola embaixo. Foi um pouco forte. Foi um pouco forte. Cortamos no golaço! Vamos, velho! O moleque tá um pariu hoje. Chegou no pingueu fortinho. Chucou no golaço que é perfeito. Mas aí contamos com a sorte. Ali, a gente pode acertar com sorte, mano. E o jogo é uma legítima sorte. A gente finalizou muito bem. A bola basquera espirrou. Caiu no pé bom. Só foi finalizar o meu jogo. 2x0. 2x0, cara. Agora não perde mais, velho. Eu acho. É isso aí, Grisada. 2x0 em cima do Vitória. Primeira vitória nesse episódio. E jogamos muito bem lá fora. O Vitória chegou até algumas vezes. Mas não conseguiu fazer o gol. Ainda bem, cara. Fazia tempo. A gente não vencia já. Uma vitória importante. O Grêmio foi e venceu. Oh! O Grêmio aí venceu no Flamengo. O Grêmio tá brigando ali pela ponta. O Flamengo caiu muito. Olha só, velho. O Flamengo tá brigando lá em cima. Tá em décimo quarto já. Não sei se os jogadores aí foram vendidos. Aí o Bragantino, que tá com 10 pontos praticamente rebaixado já. E tamo ali, ó. Vamos na briga, cara. O Grêmio tá ali. Vamos lá. Mais um jogo na Vila Belmiro. Contra o Vasco. Joga aí contra o Vasco do Puff Show. E vamos ver se a gente consegue um bom resultado. Vasco que vem aqui pra lutar aí. Tá brigando também pela parte da Libertadores. Vamos lá, cara. Vem da bola. Olha o toque no meio. Que toque. Velho não, Soteudo. Olha esse passe, cara. Oh, Soteudo. Do começo do jogo. Olha a visão do Kanka. Dominou, velho. Ó, só faz, mano. Era pra chegar fazendo o gol. Ele colocou a mão no rosto ali. Não acreditou, velho. O Kanka não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa. Ó, o cruzamento. É perigoso. Não, ele de cabeça. Ah, os caras não tão marcando a lateral ali, velho. O cara passa sozinho na lateral. Cruza. Marroni. É o nome dele. Um jogo forte, até, né. Esse passagem. E eu tenho que empolpar um pouco no primeiro tempo. Pra ter mais resistência, mano. Tem um segundo. Tá complicado o cruzamento. Olha, o Kanka chegou sozinho, mano. Se a gente não tivesse decidido no jogo, se o Soteudo tivesse feito aquele gol com o passe logo no comecinho. É... Tá complicado. A gente tá no limite aqui, velho. Tá no limite. Jogando todos os jogos. E aí, vamos ver com essa resistência aqui, se a gente consegue ajudar o time, pelo menos, a empatar aqui em casa. Fiquei perder pro Vasco. É... Em casa é muito complicado, hein, mano. Ó. Linda bola embaixo. Vamos, vamos. Ó. Atrás. Pode voltar. Linda bola. Dominamos. Cortamos. Bate com o gol. Golaço. Toma o velho. O moleque é de homem, cara. Que cacaço, velho. Toma o olho forte. Mandou ele no ângulo. Como é que tá a direita? A direita tá em dia, rapaz. Já dominou. Cortou. Enchou-lhe o pé lá no ângulo. Segura que o moleque é uma... Nossa, mano. Mano do céu, velho. Vai dar saudade desse cara jogando no Santos. O cara tá carregando o time nas costas, velho. Literalmente, o cara tá carregando o time nas costas. Aparecendo a época do Neymar. Era Neymar e mais 10. Lançamento, bola tocada na trave. Não sei o que aconteceu ali. Ele se pegou. Isso, lindo, Arthur. Ó o toque. Lindo, moleque. Vamos, Soteldo. Girou. Linda abertura embaixo. Vamos, jovem. Corre. Tocou na frente. Forçou. Vamos chegar quase, cara. Ia ser o contra-ataque monstruoso, hein. Lindo o toque de calcanhar. É na esquerda que a gente pode puxar. Puxou o garoto. Já veio um. Vamos. Tentou tocar no meio. Bate pro gol. Marinho. Perdeu o controle da bola. Ô, Marinho. É isso aí. Um a um. Bom, conseguimos empatar com um super golaço ali. Mas, cara. Esses vacilos dentro de casa. O Vasco jogou até melhor, hein, mano. Vasco jogou até melhor. Aí o Flamengo também empatou. O Grêmio venceu. E tem que tomar cuidado, ó. Porque as distâncias, elas estão encurtando. Não tem absolutamente nada ganho. E vamos lá, então, gurizada. Ó. Eita, laia. Chegou o momento, hein. O que que é isso aqui? Quartas de final da Copa do Brasil. Se eu não me engano, isso também tá acontecendo na série do Corinthians, mano. O Corinthians vai enfrentar o Santos aí nas quartas de final da Copa do Brasil. E também acabou calhando aqui de acontecer no rumo ao Estrelato. Meu Deus do céu. Agora, salve-se quem puder. Vamos que vamos pra cima. Quartas de final. Quem se lembra aí na época que o Santos enfrentou o Corinthians na Vila Belmiro? Eu acho que, se não me engano, até o Corinthians venceu, né, com o gol do Sheik lá. É... Então é isso aí. Vamos que vamos. Santos versus Corinthians. Quarta... Opa! Agora sim deu tempo de descansar. Estamos com a resistência máxima aqui pra jogar. Legal que os dois times aqui estão no ofensivo, cara. Então a ideia aqui é tentar marcar um gol. Obviamente, né, pra ganhar tem que marcar gol. Vamos, 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 garoto. Vamos, tem a liberdade. Ó, deixou o cara pra trás. Tocou no Soteldo. A bola embaixo. Tocou no meio. Vai voltando, bate pro gol! Gol! Como garoto! Ah, pra fazer história do Santos! Tocou no Soteldo. Tocou no Soteldo. De primeira, de direita. Como o chute de primeira tem melhorado, mano. Absurdo! Absurdo! Os caras ajeitam e a direita. Ai, quando você vai ajeitando com a direita, não acontece nada. Mas quando você chuta de primeira, velho, é um absurdo, velho. O que esse moleque tá jogando? Nossa Senhora, velho. 1x0 contra o Corinthians na Vila Bilmiro. É só não tomar 1 agora, porque daí complica, né, mano? Tem um gol fora aqui na Libertadores. Vamos lá, Santos e Corinthians, sempre emoção, hein? Ai, Pedrinho, eu tô aqui no meio. Boa, boa tirada. Vamos. No contra-ataque, velho. Tem que tentar matar esse jogo no primeiro tempo. Não é fácil, óbvio, né? Mas vamos lá. O moleque tá on fire. Ó, embaixo, embaixo, embaixo. Ó, embaixo. Vamos. Isso. Indo a bola. Dominamos. Seguramos. Deu três. Cara, três em cima. Três em cima. Não tem espaço. Indo a bola. Ó, já dominamos tirando ali. Isso, indo o toque embaixo. Vamos. Toque de primeira não foi tão bom. Ó, passando na frente. Vamos tirando. Bate pro gol. A bola foi desviada. Foi o quê? O que foi? Ah, você tá tirando. Eu chutei pro gol. Ah, bateu no Soteldo, né? Ah, tá. Beleza. Isso foi falta. Não foi. Ainda bem. Soteldo. A bola vai chegar. Pega de primeira. Segura, goleiro. Que eu quero ver. A parada é só míssil, cara. Olha o chute, cara. Olha a força do chute. Literalmente um míssil. O goleiro já foi caindo, velho. Pra não quebrar a mão ali. Olha a bola no meio. Tem que tomar cuidado. Girada, batida. O desvio. Wagner Love tentou chegar ali. Escanteio. Tem que segurar, hein, cara. Esse 1x0 é importantíssimo pra gente. Não tomar gol em casa é importantíssimo. Cruzamento. Vamos ajudar o moleque. Que isso, cara. O cara, ataque e defende. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vindo a bola. Ó. Isso. Ajeitada. Vamos. Olha o contra-ataque. Vamos, Marinho. Alguém. Foi falta. Sai seu juiz. Não foi nada. Deu vantagem. Vai levando o garoto. Vai levando. Olha o toque pra trás. Vamos, velho. Sotelo é o nome dele. 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 No contra-ataque mortal aqui. Ele tem que ter batido de um minuto. Levamos na velocidade. O cruzamento. Sotelo na medida. Depois de uma foto aqui. Isso deu. Saímos correndo. Feito tão desesperado. Do Sotelo cansado ali no meio. Olha o cruzamento. Mano, olha esse cruzamento. Você não pode chamar de cruzamento. É um insulto chamar de cruzamento isso. Foi um passe. O cara olhou ali perfeitamente. Só encostou o Sotelo sem chances. 2x0. 2x0 na Vila Belmiro. Aí complicou. É isso aí. Vibro o time do Santos. 2x0 em cima do Corinthians. Aí pelas quartas de final da Libertadores jogando em casa. A gente que é o capitão do Santos desde o começo da temporada basicamente. E mano, conseguimos jogar muito melhor do que o Corinthians. O primeiro passo foi dado. 2x0 aí para o Santos. O Deportivo Tátia ganhou. O Boca Juniors ganhou do Taleres. E o River Plate também. Olha que pode ter Santos e Boca Juniors de novo. Pessoal segundo ano consecutivo. Só que dessa vez, tomara que a gente consiga jogar. Óbvio, se chegar na final ou em algum lugar. Se enfrentar o Boca Juniors, tomara que a gente consiga jogar aí. Porque vai ser muito emocionante. E se passar pelo Corinthians, obviamente, né? Moleque tá jogando demais. O time do Santos jogando demais ali. Demos umas vaciladas no Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores e no Brasileiro estamos fortes aí. E vamos que vamos, grisada. Não esquece de deixar o seu comentário. Episódio monstruoso. No próximo tem o jogo de volta. Pra gente ver quem se a gente vai passar do Corinthians. E quem a gente pode pegar aí se passar do Corinthians na semifinal. E vamos que vamos. Tem Brasileiro, tem um monte de coisa. Tamo aí chegando no final de setembro. Tem mais dois meses de Santos. Que vai ser emocionante esse finalzinho aí. Tamo junto, grisada. Muito obrigado por tudo. Em breve o anúncio oficial aí do time que a gente vai. Já anunciamos a saída. Depois eu vou anunciar pra vocês o time que a gente vai jogar. E não esquece aí de fazer o seu comentário. Tamo junto. Abração, fui. Life is good.